Por tantas vezes Eu a ter mentido Só por meu povo De chorar De amar espanhol De amar espanhol Se for chorar de amor De amar espanhol De amar espanhol Se for chorar de amor Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais Quero ver você melhor Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso Eu tenho que encontrar De amar espanhol De amar espanhol Se for chorar de amor De amar espanhol De amar espanhol Se for chorar de amor Sempre assim Sempre assim Cai a noite e é 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 assim Te amo espanhol Pra que chorar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar Te amo 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 Obrigado.